Após Krishna deixar esse planeta, ele teve um neto chamado Vyajanaba. Vyajanaba infelizmente não conheceu o próprio Krishna, então seguindo as instruções da mãe de Maharaja Pariksit, chamada Uttara, ele esculpiu três deidades, uma dessas deidades foi chamada de Hirada Gopinata. Porém, após uma centena de anos, essas deidades foram perdidas e assim passou-se quatro mil anos sem que ninguém soubesse onde essas deidades estavam escondidas. Há 500 anos atrás, havia uma grande personalidade chamada Gaddara Pandita. Por sua vez, ele teve um discípulo chamado Paramananda Bhattacharya. E este Paramananda Bhattacharya, ao visitar a cidade santa de Vrindavana, encontrou essa deidade após fazer muitas escavações. Posteriormente, uma personalidade chamada Madhu Pandita, começou a cuidar dessa deidade e construiu um belo templo em Vrindavana para ela. Todavia, após ter passado alguns anos, houve uma grande invasão na Índia de um imperador mongol. E esse imperador mongol começou a destruir vários templos e deidades que encontrava no caminho. Para proteger essa deidade e algumas outras, os devotos que viviam em Vrindavana levaram elas para Jaipur, onde foram cuidadas e muito bem protegidas. Arê Krishna! Estou aqui agora no templo de Shishirada Gopinata. Estou aguardando para ter o Darshan Shri Gopinata. Esse templo de... a deidade de Gopinata, ela foi encontrada por Shri Madhu Pandita. Uma vez que ele estava sentado no Bansi Bhatt. Ele estava tomando o Darshan do Djamuna, cantando sua japa, fazendo seu bhajan. Então, naquela época, a Vrindavana tinha sido coberta por uma... Vamos dizer assim, ela tinha sido... Muitos templos, muitas cavernas, muitas deidades, tinha sido coberta pela areia, pela terra. Então, os Goswamis, eles foram para Vrindavana para começar a escavar, fazer um trabalho de escavação em Vrindavana. E aí, enquanto o Madhu Pandita estava meditando na beira do Yamuna, no Vansivato, Ele teve um Darshan e começou a escavar e ele achou, num local meio... no meio de umas plantas, umas árvores, a deidade de Shri Gopinata, que foi instalada em Vrindavana, logo depois do desaparecimento de Krishna, Pelo seu neto, Vrajananda, né, Goswami. Essa deidade é uma deidade muito especial. Fala que uma pessoa que queira obter Vraja Bhakti na vida, ou devoção... Por ser Vrindavana Dama, ela precisa de imediato tomar o Darshan dessa deidade e... E oferecer seus respeitos, né? Também é muito interessante que quando o primeiro grupo de Sankirtan saiu de Vrindavana, que era liderado por Shamananda Prabhu, Narutama Dastakur... Shamananda Prabhu, Narutama Dastakur... Esqueci o terceiro. Bem, foi o primeiro grupo de Sankirtan de distribuidores de livros, né? Que eles saíram por... Pela Índia, pra distribuir os ensinamentos de Shichetana Mahaprabhu. E, então... Antes de saírem, eles foram até... O templo de Madhu Pandit, E pediram as bênçãos pra Madhu Pandit. E aí, Madhu Pandit já foi e pegou uma guirlanda de Gopinata, E falou assim, essa aqui é... É o seu ticket de volta. Essa passagem de volta pra Vrindavana. Madhu Pandit, ele é discípulo de... E uma coisa interessante que eu queria falar. Que Madhu Pandit, Ele é Mandalisaki, No mundo espiritual. E Mandalisaki, Ela é do grupo de Champakalata. Ela ajuda no grupo de Champakalata, Servir ao casal divino Aradha Krishna. E ela vem, Como Madhu Pandit, E toma iniciação direta por Shri Gadadara Pandit. Então, é... Pra manter essa questão da Vrajabakta muito forte, né? Então, Se alguém um dia vier a Jaipur, Tem que vir aqui em... Em... Em Shichirada Gopinata tomar Darsana. E pedir as bênçãos pra Shri Gopinata De ir pra obter Essa Vrajabakta no coração. Tá bom? Hare Krishna!